Roche Roche pessoal, eu estou aqui para agradecer o ano de 2022, agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade de nos reunir para consagrar as medicinas. Nós esse ano realizamos 12 cerimônias, se você participou de todas elas, consagrou as 3 doses, então você ingeriu aí 1 litro de Nishipan, nós realizamos por volta de 96 horas de cerimônia, isso totaliza 4 dias direto, utilizamos 36 litros de medicina, nos reunimos em lugares mágicos, Araçariguama, Cotia, Mariporã, agradeço aos parceiros por abrir a porta e poder levar esse trabalho, num total de 655 pessoas participaram ao longo de todo esse ano, nós nos deslocamos e de volta a 824 quilômetros, então é só agradecer mesmo por vivenciar tudo isso, pelas experiências incríveis que tivemos, por aprender, ter conhecimento, ensinamento de sermos pessoas melhores, mas que também a gente não se esqueça que a gente pratica a espiritualidade no nosso dia a dia, com os nossos pais, com os nossos familiares, com os nossos amigos, a todos a nossa volta, e que em 2023 não seja diferente, que nós possamos levar essa luz aí, essa semente de consciência para mais e mais pessoas, esse trabalho é muito especial, porque além dele fortalecer e nos tornar pessoas melhores, ele também tem um propósito, né, que é de fortalecer a aldeia do Tianá, a comunidade, para levar melhorias cada vez mais ali, né, nesse lugar que é tão distante, e é um presente sentir essa força vinda da floresta, representada pelo Tianamachã, que faz um trabalho incrível, faz a força desse povo, o Nikuim, a gente vê como as medicinas da floresta, elas são potentes, então quero agradecer a cada espírito da medicina, do Nishipan, do Rapé, da Samanga, das ervas, através da defumação, então é isso, é muita alegria dividir esses momentos aí com vocês, e que em 2023 tenham muito mais momentos assim, a felicidade ela está nesses momentos simples, né, foi isso que me encantou e fez isso de frente, para ver que a felicidade ela está em pequenos momentos, assim, nos momentos mais simples, para sentar ali em volta da fogueira, ouvir os restos, para se cantar com alegria, e se conhecer para se tornar melhor, então que possa frutificar cada vez mais em 2023, e que a gente colhe esses frutos aí, e saboreie eles com muita alegria, com saúde, com paz, a manhã no coração, e é isso aí, então agradeço a toda a família que se formou, do Clube do Rauch, que 2023 seja incrível, repleto de luz e alegria, Rauch Rauch.